Os alimentos orgânicos estão caindo na preferência de muita gente por ser mais saudáveis e também por agredir em menos ao meio ambiente. A engenheira de alimentos Clarissa Lattaro vai esclarecer para a gente alguns mitos e verdades sobre produtos orgânicos, não é isso Clarissa? Sim Márcia. Mais uma vez obrigada por ter vindo. Obrigada você pela oportunidade de estar aqui. Isso, muito bom. E realmente as pessoas têm procurado cada vez mais os alimentos orgânicos, né? Sim, cada vez mais. A gente vê que a gente vê muitas matérias do excesso de produtos químicos, de remédios e aí a gente fica preocupado, né? Quais são as consequências, por exemplo, do nosso organismo de a gente consumir alimentos ricos em agrotóxicos e produtos químicos? São diversas consequências, né? Mas que ao longo do tempo é que você vai conseguir enxergar realmente isso. Porque muitas vezes a pessoa pensa naquele momento e naquele momento ali ela está consumindo sem pensar no futuro. Então futuramente, as futuras gerações com consumo orgânico, né? Em longa escala. Então tem como diminuir sim. Você vai conseguir diminuir o uso de medicamentos, você vai conseguir diminuir os tipos de cânceres que realmente os agrotóxicos fazem. Fazem. Podem causar, né? Podem causar isso. É verdade, é verdade. Bom, a gente vai ver alguns mitos e verdades então, né Clarice? Você vai ajudar a gente aqui sobre alimentos orgânicos. O primeiro, os alimentos orgânicos são livres de fiscalização. Isso é um mito ou uma verdade? Isso é um mito. Porque eles passam por um processo rigoroso de fiscalização para poder conseguir a certificação de orgânico. Porque todo produto orgânico, ele tem um selo certificando, né? Que ele é realmente um produto de qualidade. Embasado na legislação sanitária e também na legislação ambiental. E tem uma lei que as pessoas podem consultá-la. Que nessa lei tem toda a descrição o que que é o produto orgânico, quais são os passos para poder conseguir essa certificação. A lei 10.831 de 2003. Ah, joia. Muito bom. Então tá aí. Agora o segundo. Vamos ver se é mito ou verdade. Os orgânicos são mais caros. É uma verdade, mas há controvérsias, né? Se você for colocar, pesar tudo que você vai alimentar, né? Incluindo orgânicos, aí sim. Mas se você for colocar somente, né? Verduras, legumes e frutas. E aí você compara com os convencionais. Aí você vai ver, ah, não. No final das contas eu vou gastar mais. Se eu consumir orgânico. Mas a pessoa não tá pensando tanto no bem-estar. Verdade. E na saúde que ela tá, né? Que ela vai ter ao longo tempo. O ganho que ela vai ter ao longo prazo, ela vai gastar depois com a doença, com os remédios. Enfim, é um investimento. É lógico. Na nossa saúde, né? Vale muito a pena. Terceiro. Verduras orgânicas podem ser consumidas cruas. Isso é um mito ou uma verdade, Clarissa? Verdade. Podem e devem, né? Que tem, então, o convencional, as pessoas já comem cruas. Então, o orgânico, muito melhor você consumir cru. Mas, após a devida higienização. Ah, tá. Porque tem pessoas que acham que o orgânico não precisa ser higienizado. Isso que, inclusive, você já tá falando pra gente aqui da nossa quarta dúvida, né? Se há necessidade ou não há necessidade de higienização de frutas, legumes e verduras orgânicas, antes do consumo, você já acabou de dizer pra gente, então, que isso é um mito, né? É um mito. Porque há necessidade sim. Tem pessoas que falam que, ah, basta higienizar com água. Não. Porque só a água, por ser orgânico, ele tem contato com o solo, com as sujidades. O manuseio das pessoas, né? Até ele chegar ao consumidor final. Então, a higienização correta seria lavar em água corrente, colocar em solução clorada e, após, higienizar, né? Enxaguar com água filtrada. Só que tem pessoas também que não concordam com isso, que acham que a solução clorada vai ser um meio de contaminação. Mas não, o tempo que ele fica em 15 minutos nessa solução clorada é realmente pra eliminar algum patogênico que tiver algum micro-organismo ali. Não vai dar tempo de contaminar o alimento em 15 minutos. É necessário. Essa solução clorada pode ser vinagre, água sanitária, qual que é a melhor? Não, a solução clorada é uma colher de sopa de água sanitária ou o próprio higienizador de hortifrutículo que encontra no supercar. Já encontra. Tem pastilhas, então, geralmente são uma pastilha pra um litro de água, alguns são uma tampinha, outros vêm formando na embalagem. Ou, se a pessoa não utilizar, use, então, a água sanitária, uma colher de sopa pra um litro de água, que você já está fazendo a desação correta. 15 minutinhos. Isso. É, e também bichinhos, né? Que podem passar, porque a pessoa acha que é orgânico, não vai ter nenhuma larvinha, nenhum bichinho. Isso, e tem. Lógico que tem. E o problema do vinagre, que às vezes entra muito nessa questão, igual você perguntou, né? O vinagre, ele é tensoativo. Ele vai ajudar aos bichinhos que estão aderidos à folha, eles vão, ou ao alimento, ou à fruta, eles ajudam a soltar. Principalmente em brócolis, que são muito, né? As florzinhas são muito miúdas. Não tem como você visualizar melhor. Então, ali, onde tiver alguma larvinha, o vinagre ajuda a eliminar, a sobrenadar. Elas vão sobrenadar e você consegue eliminá-las. Mas não elimina a solução clorada. Ah, ok. Então, depois da solução clorada, você pode colocar no vinagre. Também. Mas o vinagre é um mito de falar que ele faz a higienização. Tem que ser solução clorada. Às vezes, colocar até no vinagre antes, né? Para soltar tudo e depois na solução clorada. Ótimo. Então, vamos para o quinto. Orgânicos ajudam a emagrecer. É um mito ou uma verdade, Clarissa? Mito, né? Porque a pessoa acha que é orgânico, igual você falou, nada em excesso. Sim. Você tem que ter um equilíbrio, alimentação balanceada, rica em fibras, em consumo de água, você tem que associar atividade física, baixa concentração de açúcares e gorduras. Aí, sim, o orgânico é benéfico. Mas ele não faz milagre, não. Milagre, não. Com certeza, é verdade. Existem muitos mitos, muitas confusões. E que bom que a gente está aqui hoje para tirar todas essas confusões aí, né? Em torno desse assunto, que já tem sido muito falado, mas ainda é um assunto novo, que ainda gera muitas dúvidas, né? Sim, muito. Com certeza, Clarissa. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora e depois a gente conversa mais sobre esse assunto. A gente tem mais mitos ou verdades, né? Para falar com você. Não é a pausa agora, não, Mari? Eu estou confundida. Ah, tá escrito. Nós temos mais um tempinho aqui agora. Eu que confundi, porque eu achei que a gente já ia para a cozinha. Mas estava escrito. Estava escrito, né? Ela está me defendendo aqui, né? Acho que ela colocou depois. A Clarissa está me defendendo ali que estava escrito ali no tempo. E depois colocou depois. Ela colocou depois. E a culpa foi minha mesmo. Porque como ela falou que tem mais mitos para depois do segundo bloco, aí eu achei que a gente já ia para lá para a cozinha. Bom, quando a gente for comprar, né, Clarissa, um produto, isso também eu vou conversar lá na cozinha com a Paula, que também é produtora, você falou no começo da nossa conversa que tem selo. Todo produto orgânico, ele tem que ter um selo. Mas às vezes tem muitos hoje em dia, a gente tem aqui em Belo Horizonte, muitas vezes a cidade onde você está assistindo a gente, aqueles verdureiros que vendem na rua, nas feiras, nas bancas. E muitas vezes falam, olha, está a horta da minha casa, não é? Não tem um selo, não tem... Ele não pode, então, dizer que o produto dele é orgânico, mesmo se ele falasse, olha, eu que plantei, está a horta da minha casa, eu não utilizo agrotóxicos. Como é que o consumidor fica nessa situação? É, quando está numa feira, a pessoa muitas vezes vai falar, o meu produto é orgânico. Mas o produto em si, ele não tem o selo, mas a pessoa, ela pode ter uma produção orgânica, mas não participou de certificações. Então, ele não recebeu aquele selo. Mas tem uma produção, pode ser considerada como agroecológica. Ele tem ali, mas talvez ele não tenha... Ou ele vai ter o selo do produto, que ele é orgânico, ou ele tem ele como produtor orgânico. Mas, para você ter certeza, é somente com o selo. Ah, entendi. Então, ali, desse produtor, você pode considerar que é agroecológico. Porque você pode até ser que ele não use agrotóxico, mas, às vezes, o solo não foi tratado, ele não deu o tempo, que mais à frente nós vamos comentar, de mitos e verdades, do tempo de tratamento do solo. Então, aí, para ter certeza, tem que ter o selo. Ah, então. E aí, é a questão da confiança, né? Vai ter aquela confiança entre o cliente e o fornecedor de que ele está falando a verdade, ou seja... E, muitas vezes, o pequeno produtor, ele não sabe ainda mesmo que tem que tratar o solo para ser certificado, né? E, para ele ser certificado, por exemplo, ele precisa certificar cada produto, ou, vamos supor, que ele tenha na casa dele, que ele tenha um sítio, que ele tem uma produção até razoável, eles podem certificar o solo dele. Isso. E todos os produtos, então, vão estar dentro desse certificado? Isso, a certificação é acompanhada, tem fiscalização, geralmente, trimestral. Então, isso é toda uma escala de processo. Quando ele adquirir o selo, é porque o solo dele está propício. Só vai adquirir o selo de produtor orgânico quando o solo já estiver tratado, quando ali for falar, não, não tem resquício de agrotóxico, de nenhum contaminante químico, né? Então, tem os contaminantes... Não contaminantes, ele vai ter o uso de produtos naturalmente, né? Naturais, para poder eliminar as pragas. Ah, ótimo. E é só ele chamar quando ele acha que ele está ok? Não, essas certificações são... É um processo, não é simples, mas aí ele tem que buscar. Buscar. Na lei que eu tinha falado, ele tem que buscar. Então, a pessoa certifica junto ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e também pelo Inmetro. Então, as certificações, quando tem a certificação individual do produto, que tem o selo, é dessa forma. Agora, quando é o produtor, igual eu falei, quando está numa feira, às vezes aquele produtor, ele para a feira, ele pode produzir, ele é um produto orgânico, mas não é o produto em si, não é cada produto dele. Sim. Ele produz de forma orgânica, mas não tem certificação. Então, para ter uma prova mesmo, tem que ter o selo. Mitos ou verdades em relação aos produtos orgânicos? Vamos lá? O próximo. Os produtos orgânicos possuem maior concentração de nutrientes. Isso é um mito ou uma verdade, Clarissa? É uma verdade. Tem pessoas que falam que não, mas acontece que é verdade. principalmente pelo tipo de produção. Você viu lá com a Paula, que ela já te explicou algumas coisas. Então, o solo é mais rico. Então, os produtos vão absorver maior quantidade de nutrientes, além de manter o tempo de maturação dele. É mais lento. Ajuda a ter a concentração maior de nutrientes. Ah, ótimo. São mais, né? Tem maior concentração de vitaminas, maior concentração de antioxidantes. Então, são considerados. Então, são sim. Então, é uma verdade. Vamos para o próximo. Orgânicos são livres de defensivos agrícolas. Isso é um mito ou uma verdade, Clarissa? Eles são livres de defensivos agrícolas. É um mito. Porque eles têm os defensivos, são utilizados as defensivas agrícolas, só que em forma natural. Não os agrotóxicos, né? Nada de forma química. Então, são utilizados um exemplo que muitas vezes fazem solução com a ruda. O fumo, fumo macerado em água, então, para pulverizar, para eliminação de pragas. Então, tem vários. Na Embrapa mesmo, no site da Embrapa, tem cartilha explicativa, tem ensinando como é feito. Há pouco tempo, no sul de Minas, ah, eu não lembro a cidade, foi desenvolvido em uma faculdade também o extrato de arruda, colocaram com sabão. Aí, muita gente fala, ah, mas sabão, mas é sabão neutro. Sim. Então, foi feita uma solucidão, é. Então, esse sabão neutro com a ruda para pulverizar, para evitar o crescimento de pragas. Então, precisam ter. Sim. Porque se for orgânico, aí a pessoa acha que, ah, é porque é orgânico, então não precisa, deixa ele crescer solto. Eles não vão desenvolver, vão apodrecer, não vai ter maturação adequada. Com certeza, né, gente? O que vai ser utilizado, o que não é químico, é o mais natural possível, mas vai ser utilizado, sim. Sim. Então, vamos lá, o consumo de alimentos orgânicos é um meio de cuidado com o meio ambiente. É verdade ou rito? É uma verdade, lógico, né? Então, cuidado tanto desde o solo, a primeira coisa é o solo. Então, o solo vai ser enriquecido, ali naquele, é sempre acompanhado acompanhado para ver se ele tem condições de manter a produção. Então, por isso que a agricultura convencional, o que acontece? Muitas vezes, vai, ela está destruindo o solo. Então, o orgânico tem toda aquela preocupação com a biodiversidade. Sim. Os lençóis freáticos também não vão ser contaminados. Então, evita essa contaminação, porque tudo que o solo for absorvendo, vai afetar. Com certeza. Os lençóis freáticos. Então, isso é uma coisa muito séria. Muito sério, né? A gente sabe que a chuva vem, ela vai levar aquilo para o lençóis freáticos, vai para os rios. E daí, vai se espalhando. Então, é muito sério a questão do produto químico, do agrotóxico, que é realmente um veneno para a nossa saúde, né? Isso. E principalmente os animais que são tratados também, né? Com as drogas veterinárias, que são os hormônios e os antibióticos. Então, o excremento deles também. É um excremento dos animais. A pessoa acha que também o orgânico, citando isso novamente, de fertilizantes. Então, o excremento de um animal que ele não é um excremento orgânico, então você não vai poder utilizar na sua agricultura orgânica. É verdade. Porque ele vai ter restos de medicamentos ingeridos pelo animal. É uma cadeia, né, gente? É um ciclo, né? É o que ela falou do ovo. É. O ovo, a galinha também, ela come ali o milho, ela cisca. É naquela galinha que engorna, engorda, engorda. Em 40 dias, já tem um frango que pode ser abatido. Aquele ovo que a gema é clarinha, né? Aquele amarelo claro, que você acha que nem é ovo. É verdade. Aí a gente pega aquela gema orgânica, tão amarelinha, tão saudável. Olha, você vê saúde ali de cara. Uma cor bonita, né? É verdade. É outra coisa. Nosso último de hoje. Vamos saber se é mito ou verdade agora com a Clarice, se é possível... Clarice, me desculpe. Se é possível encontrar produtos orgânicos industrializados, Clarice. Porque dá a impressão pra gente que é um pouco de contradição, né? Mas pode ser encontrado? Mito ou verdade? Sim, é uma verdade. Você viu com a Paula alguns ali que ela já trouxe, né? Então, você encontra, assim, eles passam também pelas boas práticas, todo um processo, eles têm que ser conservados de forma adequada, produzidos de forma adequada, né? Então, eles existem, tem produtos, você viu ali fubá que ela trouxe, né? Feijão. Feijão. Mas os produtos industrializados mesmo, como se fosse uma compota, doces, tem antepassos, então já existem, sim. Que bom. E é um mercado que está em crescimento constante. Está crescendo cada vez mais, né? Lógico. Cabe a nós consumidores analisarmos, não é, Clarice? O local, o fornecedor, olhar as etiquetas, olhar o selo. Sempre. Não pode ter pressa. Se você for comprar um produto de qualidade, não pode ter pressa. A gente tem que ter calma para olhar os rótulos e tiver alguma dúvida, pergunta, né? Para o seu fornecedor ali. E uma outra coisa, Márcia, os produtos orgânicos industrializados, para ser considerado orgânico, ele tem que ter o selo, ele tem que ter 95% de produtos orgânicos em sua composição. Olha só, interessante. A gente tem que olhar lá, está de olho, né, Clarice? Isso. Muito obrigada, Clarice, foi ótimo ter você. Obrigada a você, foi um prazer. Aprendemos muito, o prazer foi nosso, a gente vai então ali provar junto aquela salada, não estava com a cara ótima? Estava, beleza. Principalmente eu que estava ali, assim, né? Eu vi de longe. Você viu de longe, eu estava ali o tempo todo curtindo ela, então a gente vai. Só que agora a gente vai conferir o depoimento da Cássia Alves, que é arquiteta e sempre dá um jeitinho de colocar uma hortinha no projeto dos clientes. Vamos ver? Meu nome é Cássia Alves, eu sou arquiteta e urbanista e gostaria de compartilhar com vocês um espaço verde que foi criado nessa área desse apartamento. Por se tratar de ter um espaço mais compacto, gostaria de apresentar para vocês que é possível criar uma horta, né? Dentro de casa. Gostaria agora de mostrar aqui, nós aproveitamos esse suporte já existente e foi projetado uma pequena horta com algumas hortaliças aqui, né? Nós temos a pimenta, a salsinha, a cebolinha, o alecrim, a hortelã e, inclusive, também esse maravilhoso tomatinho, né, gente? Está muito lindo, né? Esse tomatinho. E eu gostaria de falar que é possível vocês criar, sim, uma horta dentro de casa, né? E com um preço bem acessível. Muito bom! Parabéns, querida! Beijo para você! E é uma delícia mesmo, né? A gente vai fazer uma receita, vai lá e pega o manjericão e pega as verduras e pega as ervas. É uma delícia, é um privilégio mesmo. E dá para fazer, mesmo em apartamento também. Né, Clarícia? Né, Paulinha? Com certeza! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo! Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você! Um abraço! Vamos lá.